10 Serpentes Exóticas Que São Únicas No Mundo Número 10. Serpente Escarlate Real. É um nativo cobra para as partes do sudeste e do leste dos Estados Unidos. Estas serpentes têm um padrão de cores marcantes e facilmente reconhecível, consistindo em faixas alternadas vermelhas, pretas e brancas ou amarelas. A serpente escarlate real prefere passar a maior parte de seu tempo subterrâneo, fora do alcance de potenciais predadores longe de outros perigos. Número 9. Serpente Pescoço de Faixas. Este réptil multicolorido também chamado cobra-anel de pescoço, vive nos Estados Unidos, México Central e Leste do Canadá Sul. Eles são cobras solitárias e raramente são vistos durante o dia. Eles não são venenosas, mas a sua natureza agressiva e suas pequenas presas voltadas para trás geralmente não representam uma ameaça para os seres humanos. Número 8. Serpente de Chifres. Essa víbora é um anima raro dos desertos africanos. Sua característica exótica é o fato dela possuir dois proeminentes chifres sobre os olhos. Para caçar ela enterra-se completamente na areia deixando apenas os chifres e o topo da cabeça para fora. Ele tem longas presas que contém um veneno de ação rápida, e sua tática de caça é a emboscada. Número 7. Pitão Verde da Árvore. Em muitas partes do mundo há inúmeros espécimes de cobras verdes, mas nenhum é tão belo e fascinante como Morelia Verdis, mais conhecido como Pitão Árvore Verde. A maioria das cobras verdes tem pequenas manchas brancas entrelaçadas, não como este, que é completamente verde. Número 6. Serpente Jarreteira. Esta serpente é um dos mais pele de todas, porque em sua pele podemos encontrar muitas cores muito brilhantes. Tem três listras amarelas ou azuis. Entre listras ter uma cor vermelha com uma dupla fileira de pontos pretos. Em algumas exemplares apenas manchas vermelhas contra a tira de lados são proeminentes, mas em alguns espécimes produziu o vermelho todo o caminho para a linha dorsa. Número 5. Serpente Leucística. Uma coisa que a maioria das cobras albinas tem em comum é a cor dos seus olhos. A única exceção a esta regra são as cobras leucísticas. Elas têm olhos negros, mas lhes falta todo o pigmento da pele. Estes são extremamente raros, e existem muito poucos exemplares que foram realmente criados em cativeiro. Cobras leucísticas não são tecnicamente albinas. As albinas nascem sem meladinha, enquanto as leucísticas nascem sem vários tipos de pigmentação. Número 4. Langar Madagascarensis. Esta serpente de aparência bizarra, é uma espécie abórea de Madagascar. Seu apêndice nasal estranho, pontudo no masculino e em forma de folha no feminino, pode ajudá-las a se misturarem cipós e galhos quando avistam suas presas. Ninguém sabe ao certo se elas são realmente venenosas, mas são muito agressivas. Número 3. Serpente Espinhosa. A cobra da espécie Aterisispida possui uma estranha característica. Seu corpo é todo recoberto por escamas que parecem espinhos. Ela vive em especial em certas regiões da África. Como em Uganda, é uma cobra extremamente venenosa e pode matar com uma única picada. Número 2. Anaconda Amarela. Nativa da América do Sul Central. Guarani é chamado Boikuriju. Principalmente viver em habitats aquáticos, é uma cobra. É um desenho de cor amarela atraente baseado em grandes manchas pretas que funcionam ao longo das costas e dos lados. Os olhos são alongadas e pupila vertical. Falta de telhas faciais. Sua dieta inclui veados, porcos selvagens, pássaros, grandes roedores, animais aquáticos, como peixes. Número 1. Serpente Taipan. A quarta entre as cobras mais venenosas seria a Taipan, facilmente encontrada na Austrália. Ela possui um veneno hemotóxico potente. Ela tem veneno suficiente para matar mais de 100 pessoas. A cabeça da cobra tem aparência chatada, e também bastante comprida. Ela também possui os olhos bastante separados, e possui uma variação de cores, uma vez que a sua base é mais esverdeada. Sua cor varia de marrom escuro azeitona cor dourada brilhante. Se você gostou do vídeo, dá-lhe o gosto, subscrever o canal para ver mais vídeos. Transcrição e Legendas Pedro Negri